Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho, o coração acelera E vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho, o coração acelera E vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Amo ele e sou feliz Amo ele e sou feliz Já se viu um bom raqueiro Sem o grande amor Amo ele e sou feliz 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 As terras tão sobrando Amo ele e sou feliz Eu tô querendo alguém pra dividir Hoje já se vi um bom raqueiro Seu grande amor e seu e cinco herdeiros Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja E aí, tá porrada sem pare, papai, segura o tchê-tchê-tchê O outro bebê não é um mudequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro De trabalho já é fim de tarde Embateu a saudade Embateu a saudade Eu sei que não posso ligar Porque já me esqueceu o coração Por um tempo eu nunca mais me cair Seca agora bebê eu te acendo de verdade Embateu a saudade Daquelas que o coração arde Nove, 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 doze, cinco, zero, zero, três Olha eu caindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Eu sei que não posso ligar Porque já me esqueceu o coração Por um tempo eu nunca mais me cair Seca agora bebê eu te acendo de verdade Me bateu a saudade Daquelas que o coração arde Nove, 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 doze, cinco, zero, zero, três Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja E eu, qualquer vez digo meu irmão Seguro che, che, che Ele se impara, papá E eu, qualquer vez digo meu irmão Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá te enganando e não sabe disso Pegar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz O teu telefone De cidade vai Mas esqueça-me Se for capaz Mas esqueça-me Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Muda o telefone Muda o telefone De cidade vai Mas esqueça-me Se for capaz E se for capaz Quem ama Quem ama dá valor Quem ama dá valor Tô sentindo E se for capaz E se for capaz E se for capaz Quem ama dá valor Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo Que não é pra mim Se resolveu trocar O amor por um instante Termina comigo antes Se pra você Eu sou Insignificante Termina Comigo antes Se resolveu trocar O amor por um instante Termina Comigo antes Se pra você Eu sou Insignificante Termina Termina comigo antes É bruta nas palavras, às vezes fala errado Me bota aí boné, se então afivelado Me amei no teu sorriso, tô apaixonado Quem diria, olha o raqueiro sendo dominado A macutinha do interior Toda cheirosa ganha o meu amor Se jeito é bruto, não fala que ama Mas a conversa muda quando está na cama Como é que não ama se ela é totalmente diferente das iguais? Como é que não ama se ela faz amor do jeito que nenhuma faz? Sua beleza é tão natural Amor de verdade, não de rede social Como é que não ama se ela faz amor do jeito que nenhuma faz? Sua beleza é tão natural Amor de verdade, não de rede social A macutinha do interior Toda cheirosa ganha o meu amor Se jeito bruto, não fala que ama Mas a conversa muda quando está na cama Como é que não ama se ela é totalmente diferente das iguais? Como é que não ama se ela faz amor do jeito que nenhuma faz? Sua beleza é tão natural Como é que não ama se ela faz amor do jeito que nenhuma faz? Como é que não ama se ela faz amor do jeito que nenhuma faz? Sua beleza é tão natural Amor de verdade, não de rede social Sua beleza é tão natural Amor de verdade, não de rede social Eu sou o raqueiro da fazenda No mato é meu primeiro amor Cuidar de gado foi meu pai que me ensinou Que aprendeu desde criança junto com meu avô De pai pra filho é serência ele passou Eu sou o raqueiro bom de gado na pista são o terror Se for bom e bravo eu amasso Se o senhor com minha fé em Jesus Cristo Nada eu tenho temor Nossa senhora foi quem sempre me guiou Minha vida é uma labuta Na força bruta Na força bruta meu suor se vai Eu pedi que ser raqueiro É trabalhar honesto e honrar meu pai E zombaram na cidade Sei que a faculdade eu não era capaz É de mim que ser bem Eu sou o raqueiro da fazenda No mato é meu primeiro amor Cuidar de gado foi meu pai que me ensinou Que aprendeu desde criança junto com meu avô De pai pra filho é serência ele passou Eu sou o raqueiro bom de gado na pista Eu sou o terror Se for bom e bravo eu amasso Se o senhor com minha fé em Jesus Cristo Nada eu tenho temor Nossa senhora foi quem sempre me guiou Minha vida é uma labuta Na força bruta meu suor se vai Eu pedi que ser raqueiro É trabalhar honesto e honrar meu pai Me zombaram na cidade Sei que minha faculdade eu não era capaz É diploma, é de raqueiro E dentro da pista nenhum vale mais Minha vida é uma labuta Na força bruta meu suor se vai Eu pedi que ser raqueiro É trabalhar honesto e honrar meu pai Me zombaram na cidade Na faculdade eu não era capaz É diploma, é de raqueiro E dentro da pista nenhum vale mais Eu sou raqueiro da fazenda Mas é meu primeiro amor Segura o tchê 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 Bora raqueiro, bora raqueiro Música nova menino Música nova rapaziada e coiado Xau papá Vamos, vamos Vamos Música Não dá pra ver no seu olhar Que você ainda me quer Seu coração não tá legal Mas tá com o narizinho em pé Bebendo, sorrindo, dançando, curtindo Mas quando chega em casa dói, né? Sonhando comigo, chorando escondido Mas eu sei o que você quer Quer o meu amor Quer ser novamente minha Quero o meu amor Pra sair dessa vidinha Quero o meu amor 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 Pra sair dessa vidinha Música Não dá pra ver no seu olhar Que você ainda me quer Seu coração não tá legal, mas tá com o narizinho em pé Bebendo, sorrindo, dançando, curtindo, mas quando chega em casa dói, né? Sonhando comigo, chorando, escondido, mas eu sei o que você quer Quero meu amor, quer ser novamente minha Quero meu amor, pra sair dessa vidinha Quero meu amor, quer ser novamente minha Quero meu amor, pra sair dessa vidinha Chama com X, menino Segura, senhores raqueiros, aqui pra tomar mais um menino Quando agradece os assuntos, citado com meu respeito Tudo que vivemos juntos, se for por metade cedo Consultando os sentimentos, decidi que o casamento A gente chegou ao fim Do que imaginei que um dia A vida a dois que eu queria Fosse mudar tanto assim Mas por agressivos assuntos, citado ao meu respeito Tudo que vivemos juntos, se for por metade cedo Tudo que vivemos juntos, se for por metade cedo Consultando os sentimentos, decidi que o casamento A gente chegou ao fim A gente chegou ao fim Do que imaginei que um dia A vida a dois que eu queria Fosse mudar tanto assim Mas foi amargo o que eu vivi Falecendo até agora Não dá mais eu decidir Dessa vez eu vou embora Eu nunca encontrei razão Pra quebrar a opinião Dessa também eu não vou Cansei de ser idiota Como paciência esgota A minha se esgotou Você se casou pensando Que casa me teicava Eu também casei pensando Que você também me amava O tempo passou ligeiro Não pude lhe dar dinheiro Você não me amou também Ambos fomos enganados Mas os únicos culpados Somos nós e mais ninguém Serei mais um infeliz A perambula na rua A casa foi eu que fiz Mas pode ficar que é sua Da mobília eu quero a pena Uma mala da pequena E uma roupa de serviço Mas segundo a lei que não falha Quando o casal se separa O homem só lê raiz Esrela outro matrimônio Pra zombar da sua vida Dividir o matrimônio Com a união mal vivida Se o seu problema foi esse Não tenho nenhum interesse Pode ficar sossegada Sem razão Sem razão mas sou sincero Por mais que eu sofra não quero Te prejudicar em nada Eu sei das dificuldades que vou ter Mas tô disposto Prefiro sentir saudade Do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora e depois Você por dez me agride Mas nem por si se decide Eu decidi por nós dois Eu sei das dificuldades Eu sei das dificuldades Que vou ter Mas tô disposto Prefiro sentir saudade Do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora e depois Você por dez me agride Mas nem por si se decide Eu decidi por nós dois Segura o tchê-tchê-tchê Que não me chame mais de amor Depois do que me falou Talvez seja seu amigo E o meu e o seu Não pode ser mais o nós E perdoá-la não posso Me esquecer não consigo E o meu e o seu Não pode ser mais o nós E perdoá-la não posso Te esquecer não consigo Todas as vezes que eu te acariciava Dizendo o quanto lhe amava Que só te queria bem Mas convencida Dias que você ficava Cada vez se transformava Meu coração em refém Mas o meu consenso foi mais forte Lhe desejei boa sorte Pra encontrar outra alguém Nosso romance O dia que se acaba Amor com amor se paga Com mal me pagasse bem Agindo sempre com o resto de grosseria Eu amava ela dizia Te levo pra onde for Mas depois que acessou Minha paixão Me excluiu do coração Sem nenhum gesto de amor E oi e oi e oi Não me chame mais amor Depois do que me falou Talvez seja seu amigo E o meu e o seu Não pode ser mais o nós E perdoá-la não posso E esquecer não consigo E o meu e o seu Não pode ser mais o nós E perdoá-la não posso E esquecer não consigo Todas as vezes Que eu te acariciava Dizendo quando te amava Que só te queria bem Mais convencido E as que você ficava Cada vez mais transformava Meu coração em refém Mas o meu consenso Foi mais forte Me desejei boa sorte Pra encontrar outra alguém Nosso romance O dia que se acaba Amor com amor se paga Com mal me pagasse o bem Agindo sempre com o resto de grosseria Eu amava ela dizia Te levo pra onde for Mas depois que acessou Minha paixão Me excluiu do coração Sem nenhum gesto de amor E hoje em diante Não me chame mais de amor Depois do que me falou Talvez seja seu amigo E o meu e o seu Não pode ser mais o nosso E perdoá-la não posso E esquecer não consigo E o meu e o seu Não pode ser mais o nosso E perdoá-la não posso Te esquecer não consigo Aê! Rosa não segura o raqueiro Vai ligar, menino Deixa correr, papai! Música 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 Música